Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, o vídeo de hoje é um vídeo assim que eu tenho certeza que vocês queriam muito ver, que é o vídeo de que? De que? Fornecedores. Gente, tá um calor insuportável que eu tô derretendo, porque não dá pra ligar o ventilador e gravar ao mesmo tempo que fica um barulho insuportável pra vocês assistirem o vídeo depois. E eu não tenho ar-condicionado, ou seja, e eu tô com a janela fechada porque tá barulho lá fora e aí acaba atrapalhando o vídeo também. Então assim, valoriza esse vídeo, dá um like aí, porque assim, eu tô gravando com todo o meu coração mesmo, porque aqui ó, tá derretendo tudinho, o cabelo tá até preso de qualquer jeito, não tem como soltar ele pra ficar bonitinha no vídeo, porque realmente tá muito calor. Mas assim, gente, eu trouxe um vídeo pra vocês que eu nunca vi aqui no YouTube, mas pode ser que tenha, que é vídeo sobre calçados e bolsas no atacado, tá gente? E assim, eu separei pra vocês três fornecedores assim ó, sensacionais pra tá indicando pra vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like aqui, se esse vídeo tiver bastante like, eu trago mais e mais e mais fornecedores assim mais diferentes pra vocês, eu tenho certeza que vocês gostam. Então assim ó, deixa o seu like pra confirmar que você gosta desse tipo de vídeo. Se você é novo aqui e não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva aqui pra nossa comunidade, a nossa família, que assim gente, eu compartilho com vocês rotinas da minha loja online e também trago aí dicas pra vocês terem a sua própria loja e também fornecedores assim, os melhores que eu encontro aí no mercado, eu trago aqui pra vocês também, tá bom? São fornecedores super confiáveis, sim, não precisa ter medo, tá bom? É lista que eu paguei pra ter acesso e eu passo aqui de graça pra vocês, porque a gente aqui ó, é tudo amigo, então bate aqui. Deixa o seu like, tá? Pra mim saber que você gosta desse tipo de vídeo e vem comigo que eu vou contar pra vocês quais são esses fornecedores. Vem! Então gente, começando com o primeiro fornecedor que é a Gata Preta Sapatilhas e gente, sério, é sapato, um mais lindo que o outro, é sandália, é rasteirinha, é tudo, 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 é saltinho, é sem salto. Gente, sério, eu fiquei apaixonada por essa loja e o legal é que eles colocam o preço em tudo os sapatos deles, dá pra você saber os preços, não precisa ficar entrando e perguntando, sabe? Eu achei super, 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 super legal a loja. Se você não conhece, entra lá, deixa um curtida nas fotos, se inscreva também lá, começa a seguir a loja, porque sério, é sensacional. Você que tá procurando por fornecedores de sapatos feminino, eu super apoio, tá bom? Porque essa loja, assim, ó, também conquistou o meu coração. Gente, a próxima é a Sunsell Underline Calçados. Essa loja, gente, é sabe? Tipo assim, pra quem que tá querendo empreender, sabe o quanto é difícil achar lojas que são especializadas em bolsas também? Porque, tipo assim, gente, a gente acha de tudo, né? De fornecedores, mas bolsa, sapato, é super difícil. Então, por isso que eu super me empolguei de aqui trazer pra vocês esse tipo de vídeo, porque eu tenho certeza que, tipo, é muito difícil achar por aqui. E essa loja, ela é especializada na venda de bolsas. Então, assim, tem tudo quanto é tipo de bolsa que você precisar, lá tem e eles vendem por atacado também, tá? Então, assim, as bolsas diferentonas e tudo mais, eu amo. E eu tenho certeza que você vai gostar também, tá bom? Então, se você quiser conhecer a loja, eu vou deixar aparecendo um arroba deles aqui e também uma prévia aqui do Instagram da loja pra vocês estarem conhecendo. Se você gostar, é só entrar em contato lá com a loja e tirar todas as suas dúvidas com eles, tá bom? E a próxima é a Estilosa Underline Rasteirinha. Rasteirinha, não. Estilosa Underline Rasteira. E assim, gente, essa loja, ela também é de sapatos, tá? É os mais diversos sapatos possíveis. A coisa mais linda desse mundo também. Eu fiquei super apaixonada por essas três lojas. Eu vou deixar aparecendo essa daqui da Estilosa pra vocês conhecerem também. Mas assim, gente, eu amei, confesso que eu amei as três, as três igual. Eu super indico pra vocês estarem conhecendo o perfil de cada uma lá no Instagram, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, quer fornecedores diferentes, comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião, quero saber a história de vocês com a loja de vocês. Eu leio todas as histórias e eu acho assim, tipo... Nossa, sério, a conexão que a gente tem de vocês comentarem uns vídeos, a história de vocês curtirem, indicarem vídeos, sério. Surreal. Muito, 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 muito obrigada pra você que já está aqui comigo. Você que acabou de chegar, venha fazer parte dessa família também. Deixa eu saber como que é a sua história, dar dicas de vídeo aqui. Vamos criar um laço aí que um ajuda o outro, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!